Dia 12 de junho de 2024, mais um ano dos namorados, mais um ano dos namorados, mais um dia dos namorados e mais um ano aqui no canal de dia dos namorados, né? Gente, hoje meu marido foi surpresa pra mim, pensei que a gente ia pedir uma pizza, um lanche, ficar lá largado no sofá mas não, ele decidiu que ele ia pra cozinha e não, não estamos sem filho, nosso filho está lá tomando banho, né amor? Ele estava aqui dando uma geralzona na cozinha pra poder ficar bonitinho pra gente passar um tempinho junto, né amor? O João está lá tomando banho, brincando e eu vou mostrar pra vocês o que meu marido preparou aqui pra gente Aqui está a mesinha, ele colocou vermelho, dia dos namorados, aí tem suco de uva integral Isso aqui como que é? Burrata, amor? Beba! Como? É beba! Não, amor, o nome do queijo? É queijo brie Não, mas é burrata O nome do prato? Acho que é burrata, gente, é queijo brie com tomate cereja e azeite Aí aqui tem torradinhas pra comer junto, aí essa é a entrada E ali temos risulto de camarão E vamos comer, gente, tô com fome, tô com vontade Enquanto a criança tá lá tomando banho, enquanto ela não chama a gente, a gente vai curtindo aqui Pra ficar meio romântico, vou acender a luz lá de fora, apagar essa daqui E agora o Lucas até, ó, trocou de camiseta pra poder ficar igual eu, os dois de cinza Vou deixar aconchegante agora aqui, ó Saí de fora E aí fica assim, ó, como se fosse luz ambiente Vocês não tão me enxergando mais nada, gente, mas Tentar aclarar um pouco, ó, fica assim, ó, tipo, tá mais claro aqui Aí fica aconchegante, ó, como se fosse naquele restaurante, assim, ó, luz de velas Até procurei, gente, alguma coisa Tem vela ali embaixo, amor Não sei se você queira colocar aí, mas Eu acho que essa luz tá boa Ai, 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 foi me derrubar Dia seguinte, gente, 13 de junho É, duas da tarde E eu estou assim, ó É, filho Você deixa a mamãe falar com as titias agora? Agora sim Senão a mamãe não consegue, ó Oi, gente Vai lá brincar, então É, gente, duas horas da tarde e eu estou Não, filho, não, 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 não Gente, ter menino é muito bruto Ai, filho Então, gente, continuando Hoje eu estou literalmente se arrastando Tá todo mundo aqui em casa doente João, Lucas, eu E eu fiz o almoço, gente Almocei, a gente deixou tudo lá em cima da mesa Nem recolhemos nada O Lucas já foi trabalhar Já faz uns 30 minutos E o João, gente, não tirei nem pijama dele hoje Porque tá friozinho Eu falei, ai, filho, fica com esse pijama que é quentinho mesmo Porque eu acho que esquenta mais E eu já ia lavar o pijama Eu falei, fica com esse pijama porque é quentinho E eu tava ali na minha rede, gente Me esquentando lá fora Porque lá é mais quentinho Do que aqui dentro de casa E tentando arranjar ânimo e forças Pra limpar minha casa Porque eu tô doente, gente Desde segunda-feira E hoje já é quinta E eu tô assim, olha Me arrastando Eu tô fazendo o básico do básico esses dias Eu tô, tipo, lavando louça Passando aspirador E lavando roupa Só isso Mas não tô assim, sabe Dei também limpeza Assim, que eu faço um dia assim Dia não no banheiro Só isso, gente Mas a casa tá precisando ser limpada, sabe Passar um pano no chão E limpar os móveis E aí hoje eu não fiz nada, gente Não mandei o João pra escola Porque hoje de madrugada Quando não era ele tossindo Era eu E aí não mandei ele Porque eu precisava dormir Eu falei, não vai adiantar eu levar ele Porque aí eu vou voltar Eu vou dormir e não vou fazer nada Então eu deixei ele dormindo também Já que ele não tinha dormido direito E, gente, tá tudo assim, ó Tudo acumulado Eu preciso fazer um monte de coisa Aí eu falei, quer saber Ela, sei lá, tá com saudade de vídeo assim Meio de faxina Não vai ser aquele faxinão Mas vai ser eu cuidando da casa E eu decidi também Pra não ficar parando Porque aí fica mais difícil com o João Eu vou fazer um vídeo narrado Então, já falei bastante agora, né Mas eu vou fazer um vídeo narrado, gente Então eu espero que vocês gostem Tem coisa pra arrumar em tudo quanto é canto, gente Então vão junto comigo nesse dia Aqui nessa tarde Tentando dessa geral na casa Então vamos começar Essa faxina Arrumação Limpeza Nem sei como chamar, gente Porque eu acho que vocês gostam de faxina Assim, quando a gente esfrega Joga água em tudo Vai lavar janela E nesse dia Fiz realmente aquilo que precisava E, gente, eu vou pedindo desculpa pra vocês Porque vai ter criança ao fundo Vai ter televisão ao fundo Mas, gente, foi o que deu pra mim fazer Eu fiquei semana sentindo editar esse vídeo Sozinha Mas não deu Então vamos gravar Na vida real mesmo Então eu já comecei aí O vídeo Arrumando meu quarto Arrumando a cama E, gente, tinha muita bagunça pela casa Então eu fui recolhendo as coisas Tinha coisa pela sala Pela cozinha A gente foi recolhendo Fui colocando as coisas nos seus lugares E como é importante, né Ter as coisas nos lugarzinhos certos Separei essas calças aí Que era pra doar E fui tirando, gente Fui tentando organizar tudo Colocar as coisas nos lugares certos Porque isso me dá uma sensação de paz, sabe E, gente, nesse dia Como vocês sabem Não tava bem Tava doente Não tava legal Mas parece que é só a gente começar Que a gente já começa a ganhar um gás, né Que a gente começa a melhorar Dar uma alegria Dar uma sensação, assim De produtividade mesmo, né Gente, fui colocando tudo pra cima Pra eu poder limpar Eu sempre no banheiro Gosto de tirar as toalhas Colocar no varal Pra ir pro sol Pra dar uma secada, né Elas melhor, né Pra dar uma respirada Gosto de deixar o banheiro ali aberto Pra ficar respirando também E, gente Tinha coisa pra tudo quanto é lado, né Como vocês podem ver Principalmente brinquedo, né Mas brinquedo Eu falo que não é bagunça, gente Brinquedo é vida Eu amo esse colorido na minha casa Gente, fui aí arrumando o sofá Gente, essa capa não para Não para certa, né, gente Sempre, sempre, sempre Fico tentando arrumar ela Mas sempre, sempre Fica bagunçada E eu tirei ela Pra lavar Meu sofá, gente Nome de Jesus Logo vocês vão ver Eu com meu sofá novo Eu creio, gente Eu creio Tá chegando E troquei aí, gente A capa do sofá Coloquei uma limpinha Aquela outra eu prefiro ela Porque ela tampa o sofá inteiro Mas essa também eu gosto Pelo menos tampa Esse braço do sofá Que tá bem rasgado E, gente Tem vez que eu faço O João me ajudar A recolher os brinquedos Mas tem vez que não E nesse dia Não pedi pra ele me ajudar Porque eu tava com pressa Então eu fui recolhendo tudo Fui guardando tudo Porque tava com pressa, gente E assim, vou fazendo Nesse dia tava liberado Desenho Na verdade, minha vida é uma viagem É hino, né Pra criança Então Acaba que ele não fica Tanto assistindo Assim Então eu coloquei as musiquinhas E eu também amo Cantar junto com ele, gente Então eu tava liberado Aí nesse dia Pra ele ficar mais entretido Pra eu poder Limpar a casa Eu nem organizei, gente Os brinquedos Como vocês podem ver Foi colocando de qualquer jeito Só pra mim conseguir Colocar tudo pro alto Pra mim depois vir Limpando a casa, né Gente, também recolhi aí As coisas da pia Ainda não tinha tirado A mesa do almoço É a realidade da vida, né, gente A gente vai fazendo assim O importante É a gente Despertar Que a gente precisa Levantar do nosso sofá Sair debaixo das cobertas Deixar a preguiça de lado Deixar a procrastinação de lado E fazer o que precisa ser feito, né Gente, até esse dia Eu tava ouvindo Um podcast cristão Falando sobre procrastinação, né Eu acho que era um psicólogo Falando que Procrastinação É um novo nome da preguiça, né Na verdade É preguiça, né O deixar pra depois É uma preguiça, né Então a gente vai deixando pra depois E é preguiça E como diz lá em provérbios Deus fala que Ela não come Do pão da preguiça E ela quem? A mulher sabe A mulher sabe que edifica o lar Então a gente não pode comer Do pão da preguiça Sim, se permita Ficar lá descansando Quando você precisa A vida não é só trabalho A vida não é só viver Cansada e exausta Mas Não coma do pão da preguiça Tipo Ah, vou deixar isso daqui pra depois E assim vai empurrando com a barriga E aí quando chega a noite A casa tá daquele jeito E aí você fica estressado Todos os da sua casa Ficam estressados Você vai levantar de manhã Vai ver aquela casa Toda revirada Não vai deixar você feliz Não vai deixar as pessoas Da sua casa felizes Não vai te dar um dia bom Então Não coma do pão da preguiça Vai, levanta Cria ânimo Tá difícil? Ora Pede a Deus Repreende toda essa preguiça E bora pôr a mão na massa E coloca um louvor Uma pregação E vai se animar, mulher Ou também tem pessoa Que gosta de ir conversando Faz uma ligação de vídeo Com alguém Faz, sabe Uma ligação com alguém Vai conversando Vai fazendo as coisas Mas O importante é começar E eu falo isso Pra tudo, gente Tem pessoa que chega assim pra mim E fala Nath O que você precisa Pra começar um canal no YouTube Eu falo Postar Postar o primeiro vídeo Só começa Então começa Levanta E aí tipo Ai, vou fazer isso aqui agora Tipo Aí é uma coisinha Tipo Arrumar a cama Começa Arrumar a cama Dali a pouco Arrumar a cama Já virou Limpar o chão Já virou Lavar a roupa Já virou Lavar a louça E assim vai indo A gente começa Dar o pontapé E isso que importa, gente E aí, gente Já fui colocando Também a capa do sofá Pra lavar Fui colocando Todas as coisas certinhas Fui repondo também Aí produto Tinha acabado O sabão em pó Coloquei no pote Do sabão em pó Que é sim Um pote sorvete Quem sabe um dia Vai ser um pote De sabão em pó mesmo Mas, gente Não me incomoda Ficar aí dentro E de certo ponto É uma economia, né Então, tipo Acabo que nem li Vou ser bem sincera, gente Mas sonho sim Com aquelas lavanderias Sabe? Com aqueles potes Lindo Com aquela Cerâmica bonita Sabe? Aquelas prateleirinhas Aí eu sonho, gente Mas nessa casa aqui Ainda não sonho assim Arrumar tudo assim Bonitinho Porque nem tem onde pôr Gente, fui aí já recolhendo Os panos de prato Que tava no varal E eu amo já indo assim, ó Dobrando já Pra mim guardar Você não quer desse, filho? Espera só um pouquinho, gente Vou ter que mudar Aqui o desenho Pro João E já venho Voltando Depois de atender o filho Tô aí, então Recolhendo as coisas Do varal, né Acho que já tinha falado Gente, eu acho Mais prático Quando eu já recolho Assim, dobro Às vezes eu gosto De dobrar também Na minha mesa da cozinha Mas às vezes Acabo deixando pra depois E nesse dia, gente Tudo era pra já, ó Então já fui recolhendo Também os panos de chão Já fui dobrando Já fui guardando E assim Acaba que a gente Termina o trabalho Mais rápido, né E não fica nada Pra depois E, gente Estender as roupas Assim no cabide Vocês sabem que eu amo Estendo assim Há anos Aprendi isso Com a minha mãe Gente, é a melhor coisa Que existe na vida Aí comecei A estender as roupas Mais as roupinhas Do João, né, gente Mais as roupinhas Do João Que eu estendo Aí no varalzinho Também pano de chão Pano de prato Na verdade Quando tá muito sol Nem coloco nada Aí nesse varalzinho De pano de chão Pano de prato Mas quando eu fico assim Meio arressabiado Se vai chover Se não vai chover Eu gosto de pôr aí Nesse varalzinho Que fica mais seguro Pra mim pôr embaixo Do... Aqui da área de serviço Né Gente, fui aí Estendendo Tudo certinho E eu vou ter que baixar Acho que um pouco a TV Senão vocês vão escutar Né Não sei Vou baixar aqui E tem uma criança aqui Gente Me chamando de novo Voltando Ainda bem que vocês me amam E tem paciência comigo Gente Comecei a encher o balde Então pra mim Poder passar sequito Na casa Gente É uma coisa Que eu tô assim Lutando Pra ter esse hábito Maior Eu queria Conseguir passar sequito Pelo menos um dia sim Um dia não Na minha casa Gente Porque eu acho Que isso mantém Assim A casa Mais tempo limpa Não sei Gente Não sei Dá uma sensação De paz maior Mas acabo conseguindo Passar gente Uma vez por semana Eu não sei O que tá acontecendo Gente Minha semana Parece que tá voando Assim Passa muito rápido Mostrei pra vocês Também que eu tô usando O IPBAC E tô gostando Bastante dele Gente Eu acho que o cheirinho É muito gostoso Também dei uma organizada Embaixo da pia Nesse armário Que aí a gente põe O galão de água Põe os leites do João E também a gente põe As sacolas E Como que eu falo Tapetinho de banheiro Tapete da cozinha Eu põe tudo embaixo Gente É um armário ótimo Gente Eu não sei o que eu faria Sem esses armários Aqui nessa casa Eu falo que Pra mim mudar de casa É algo que me preocupa muito Por conta desses armários Porque eles são muito bons Gente Ai Espaço é tudo numa casa Né Eu fico orando Pra Deus preparar uma casa Pra gente também Com bastante espaço Assim Pra poder guardar as coisas Direitinho Então aí gente Vim guardando Todos os paninhos de prato Na gaveta Já tudo dobradinho Só vou separando Os que é pra Enxugar a pia Limpar a mesa E os que é pra enxugar É Os pratos Né Enxugar a louça Né E deixar tudo Tudo certinho Tudo organizadinho É Jogo americano E aí gente Comecei então A limpar os móveis Gente Nesse dia Eu tava achando Meu cabelo tão feio Mas hoje Vendo o vídeo assim Nossa tá bonito Tava brilhoso Mas o milho natural Tava bonito Gente Fui tirando os pós De tudo Você também Filho Vou tirando o pó De tudo E ultimamente Eu tenho achado Que essa casa Tá acumulando tanto pó Parece que tipo Hoje eu limpei Quando chega amanhã Já tá sujo E não sei O que tá acontecendo Gente Ah eu sei O que tá acontecendo É período seco Mal tá chovendo E aí Fica realmente Essa poeira maior Também limpei Os eletrodomésticos Que também Não sei o que acontece Não para limpo É só aqui em casa Que acontece isso Gente Por favor Digam que não Porque aqui em casa Parece que Sei lá gente A gente usa Uma vez Já tá lá Já tá tudo sujo E além de sujeira Assim De comida Às vezes eu tento limpar Na mesma hora Que eu acabei de usar Mas nem sempre dá Às vezes tá corrido O Lucas tem hora Pra entrar no serviço dele E aí É tudo correndo Aí eu vou pondo As coisas no lugar E aí depois Eu deixo pra depois E aí quando eu vejo Passou 3, 4 dias Sem limpar Ai gente Misericórdia Vida real Vida real Estou falando A minha realidade aqui Não gosto de trazer mentiras Gente Poderia falar Não Eu passei aqui Todos os dias Eu acabei de usar Os elétrons domésticos E já limpo Ainda não cheguei Nesse nível Gente Mas eu quero Tá Eu quero Cada vez mais Se aperfeiçoando Mas não posso mentir Pra vocês Falar que eu faço Uma coisa Sendo que Eu não faço Gente Sobre o produto Que eu uso hoje Pra limpar os móveis Eu uso álcool 70 Tá Eu vi que o amaciante Não faz muito bem Pra saúde Então eu troquei Agora eu estou limpando Com álcool 70 E aí é bom Que já mata As bactérias E tal E também Nem é tão caro Gente Esse vidro aí Acabou de acabar Esse mês Em julho E Eu acho que ele durou Uns 3 4 meses Por aí Ele dura bastante E eu gostei Também Não fica cheirinho Cheiroso O álcool evapora Nem fica mais cheiro Mas mesmo assim Eu gostei E Olha a cor do pano Gente Chocada Na hora que eu vi A cor que estava saindo Eu falei Gente Tá muito Mas muito 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 Empurada as coisas Fiquei assustada Real Gente Então Bora limpar Aí o quartinho do João Gosto sempre de caprichar No quarto dele Gente Eu nem lembro Se eu mostrei Eu limpando o quarto dele inteiro Mas eu acho que não Gente Vamos ver aí Como que foi Eu já nem lembro mais O que eu gravei desse dia Gente Mas aí Estava as coisinhas dele Pra ir pra escola Que eu sempre deixo pronto Pro dia seguinte Eu já deixo A roupinha A bolsa dele Pronta Porque aí no dia seguinte É só pegar E acordar ele Vestir ele Tudo certinho Gente No quarto do João É forro No nosso Não é forro Então no nosso Suja um pouco menos Que o dele Suja também Mas eu acho que o forro Acaba sujando mais Sabe Acumulando mais Mais poeira Mas com certeza Aqui em casa Onde mais Tá acumulando poeira É na sala Gente Eu tô impressionada De quanta poeira E aí Tá meu filho De pijama Gente Nem tirei a pijama Do menino Porque tava frio Fiquei com dó De tirar dele Ele foi lá no quarto Pegou o aspirador Pra mim Gente Que bonitinho Nem tinha pedido pra ele Mas ele foi lá Pegou pra mim Facilitando a minha vida E nesse dia Eu fiquei impressionada Gente que ele não quis ficar limpando junto comigo Eu peguei um pano pra ele Ele não quis ficar limpando junto comigo Esse dia ele tava de boa Mas aí ele já tava Com o aspiradorzinho já dele Brincando pra lá e pra cá Gente Eu fico imaginando Aquelas casas gigantes Como deve ser Pra limpar Mas também deve ser muito gostoso Tem assim Uma casa Do jeito que a gente quer Do jeito que a gente sonha Enquanto a gente não tem A gente é grato Pelaquilo que a gente tem E gente Olha essa máquina Minha Já tem Quase sete anos E eu acho que ela tá Muito boa ainda Sempre me perguntam Qual que é É uma da Electrolux E eu sempre limpo ela Gente Sempre gosto de deixar ela limpinha Eu gosto demais dela Eu uso demais ela E limpei aí também a lavanderia Limpei a moretinha Que também acumula bastante sujeira E agora gente Vamos lá então Pra sala novamente Passar aspirador nesse tapete Que não para Um dia limpo Misericórdia É todo dia Todo dia tem que Aspirar esse tapete Gente e eu vou pedir Desculpa pra vocês Porque a imagem Embaçou Eu não vi Eu terminei de aspirar A sala Eu ajuntei tudo aí Olha Coloquei as mesinhas No meio Dobrei o tapete Pra poder passar o sequito Coloquei a cadeira Ali em cima também E não vi que tava embaçado Então vamos começar A passar o sequito Você quer ler o caminhão Filha Mamãe já troca Beleza Espera só um pouquinho As interrupções Gente E aí então Comecei a passar o sequito Eu fui numa Médica naturalista Acho que é de saúde Saúde integrativa Que fala né Ela falou que é melhor Passar No pano vinagre Do que desinfetante Mas acaba que Eu uso mais O desinfetante Porque dá aquele cheirinho Gostoso né Mas dizem que Realmente o vinagre É melhor Você tá com fome Filha Mamãe já vai fazer Sua janta O vídeo Narrado Mais aleatório Que vocês já viram Na sua vida Mas voltando Pro assunto Do vinagre Gente Dizem que Porcelanato Dá brilho Mas não sei Minha casa não é porcelanato Então não sei Arrastei aí o berço do João Também Pra tirar a poeirinha Que fica ali do lado Mas é tão coladinho Gente Que eu nunca consigo Limpar assim direito Sabe Isso me incomoda um pouco Mas a gente Tenta fazer o que dá Tô com saudade De limpar embaixo Da minha cama Preciso pedir pro Lucas Me ajudar Porque é muito pesado Não consigo arrastar E aí gente Eu não tinha aspirado Aspirei no dia Anterior a casa E aí fui passando O sequito Então o sequito Ia pegando os pelinhos Ia pegando os cabelos Que já tinha Caído de um dia pro outro E aí eu tinha que Ficar indo Lavar o sequito No tanque Então eu não ia molhando No próprio balde Gente Eu ia no tanque E tirava toda a sujeira E depois molhava No desinfetante Na hora que eu fui lavar Passar sequito Aí na Na areazinha Na área de luz Eu bati com tudo Na água das gatas Foi água pra tudo quanto é lado Mas ainda bem que é sequito Gente E aí o sequito Puxa tudo a água Gente Eu acho que eu tô falando Rápido demais Vocês estão com essa sensação Que parece que vocês estão Assistindo velocidade 2 Porque eu tô achando Que eu tô falando muito rápido Cadê meu trator? Cadê seu trator Filho? Eu acho que tá lá no armário Então aí gente Agora deu pra ver Que eu tinha Tirado né As cadeiras Tirado a mesa As mesinhas de canto Pra eu poder passar o sequito Melhor Ali na sala Acabou que nem tirei o tapete Gente Só tirei as pontas dele Dele mesmo Mas Importante que tava limpinho O chão Tava gostoso E gente Nessa hora Eu já tava sentindo Aquela sensação De paz De alegria Da casa limpinha E principalmente Cheirosinha né Sim Não tinha lavado ainda A louça Gente Deixei a louça Pra depois Porque A louça Quando eu vou fazer Assim limpeza de casa Gente Eu prefiro deixar pra depois Porque Não ligo Se já tiver escurecido Se já tiver a noite Pra me lavar A louça Então a louça Eu sempre acabo deixando Por último Quando é dia Que eu não vou limpar Assim a casa Aí Eu acabo lavando primeiro E aí depois Eu faço as outras coisas Que tem pra fazer Casa toda limpinha Agora olha só Tá com as minhas cilhas Peludas aqui João já tá vindo aqui Porque tá escutando Eu falando com vocês Gente Terminei de limpar a casa Tá cheirosinha Toda limpinha É Enquanto ela limpando Nossa Minha energia foi Sendo um pouco É Como é que vai falando Falta Recuperada Alguma coisa assim Mas depois Caiu assim Olha Nossa Eu precisei Sentar um pouquinho Lá no sofá Pra ter força Agora eu vou levantar Agora eu acho que é Cinco horas João Assim Assim a chitinha Não me escuta Vocês parecem um pouquinho É Mas agora eu vou levantar E vou lá lavar A louça Do almoço Que tá lá Eu quis dar prioridade Pra casa E depois eu lavava a louça Mas é isso gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Espero que tenha Sido legal Pra vocês Tenha motivado Vocês A gente Às vezes tem esses dias assim Né De baixa Mas o importante Mas o importante É levantar E fazer aquilo que precisa ser feito E gente O João tá aqui Colocando Não João Não Batendo o trem dele Ele no guarda-roupa Pode fazer isso Pode fazer isso João Não Então por que você tá fazendo E é isso gente Deixem o like Se inscrevam nesse canal Se você é novo por aqui Um beijo Até o próximo vídeo E tchau tchau Então dá tchau Dá tchau Eu não quero que vocês vão embora Gente Dá tchau Dá tchau pra elas Ai gente Olha a bola Ai de mal do céu Dá tchau Fala Deixa like Não Ninguém tem que Fazer a bola Tchau Gente Tá deitando junto com a Laila Tá deitando junto com a Laila? Manda um beijo Fala Deus abençoe Até mais Até mais